Ela está de volta, agora com mais uma atualização que vai levar a adrenalina às alturas. A maior loja do Playstation 3 está com uma nova versão. Sandro Store, agora com a biblioteca de jogos duplicada, ferramentas e muito mais. Prepare o seu coração e conheça. Sandro Store, Sandro Store. Bom divertimento. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Aqui quem fala é Sandro, desenvolvedor da loja Sandro Store. Eu venho aqui trazer para vocês mais uma atualização desta loja incrível, pessoal. Primeiramente, eu quero pedir a vocês aí que se inscrevam aqui embaixo, tá? No canal, dê um like, tá? Comente, compartilhe com seus amigos, tá? Porque esse conteúdo aqui que eu estou trazendo para vocês, pessoal, conteúdo é top, pessoal. É top, show de bola, tá? Então, pessoal, para vocês que não convirem falar de loja, tá, pessoal? E o que significa lojas, tá? São lojas que vocês podem baixar jogos diretamente do Playstation 3, tá, pessoal? Mas, para isso, vocês precisam ter o Playstation 3 desbloqueado, tá, pessoal? Galera, a loja está recheada de jogos, galera. Recheada. Foi duplicada todas as categorias da loja. Jogos de Playstation 1, jogos de Playstation 2, de Playstation 3. Foi adicionado jogos, alguns com traduções, outros com DLC. Gente, a loja está realmente incrível, tá? Não é porque fui eu que desenvolvi, mas eu fui coisa dos clientes, tá? O pessoal sugeriu quais jogos eu deveria colocar na loja. Me deu uma relação de jogos, me deu ideias, tá? Então, eu consegui formar todo esse conteúdo e montar e concluir esse trabalho, tá, pessoal? Foi um trabalho intenso, tá? Foram três meses de atualização, tá? Porque os jogos, pessoal, que vem nessa atualização foram todos convertidos de pasta diretamente para PKG. Os jogos estão todos personalizados da Sandstorm, tá, pessoal? Confira esse vídeo, que realmente está foda, tá, pessoal? Sandro Store Então, pessoal, eu já dei início aqui para vocês verem aqui. A loja dela já está instalada no meu Playstation 3, tá, pessoal? O procedimento já conhece, ele já é antigo, vocês não precisam estar batendo na mesma tecla, né? A única coisa que muda, gente, é que a loja é compatível somente com a versão 3.0.3 do RAM e HFW 4.8.8, tá, pessoal? A loja está adaptada para essa versão, tá, pessoal? Para quem já tinha HFW 4.87, já tinha o fixo instalado. O fixo antigo instalado funciona com a loja nova. Porém, você só vai ter que instalar o PKG da loja nova, tá, pessoal? Você não vai precisar instalar o fixo da 8.8, caso você não queira atualizar o videogame, tá? Mas para você que está instalando a loja pela primeira vez, tem que ter HFW nova 4.88 e o novo RAM. Aqui, pessoal, vocês verem aqui, ó, teve uma modificação no logo da loja, tá? Teve uma pequena modificação, vocês verem agora que está novamente com a logotipo do Goku Instinto Superior, certo, pessoal? Porque nessa forma agora, ele vem com a imagem, com ele com a forma completa, tá? Isso quer dizer que a loja praticamente está mais completa como era antes, tá? Que a primeira versão que eu coloquei esse tipo de logotipo foi na 1.6, tá, pessoal? Aqui eu vou dar início à loja, tá? E vocês vão ver aqui que mudou os logotipos da loja. A loja está mais personalizada do que antes, tá? Mas algumas funções foram adicionadas na loja fora os jogos, tipo ferramentas, codeboots, gameboots e mais homebrews. Até homebrew para GTA V tem, galera. Homebrew para GTA V, para você instalar mod menu direto da homebrew. Sem precisar, está baixando o homebrew aí, está no YouTube, está procurando, esse tipo de coisa, tá? Vai ter tudo na loja. Outra coisa importante que eu tenho para os leigos, pessoal, é isso aqui, ó. Tutoriais para iniciantes. Como assim? Tutorial para iniciantes. Você que adquire a loja VIP, você é leigo, não entende de nada, não sabe nem para onde vai. Agora, pessoal, vocês podem assistir vídeos diretamente do console, pessoal, tá? Com todos os tutoriais, todo o passo a passo, para você não ter dúvidas na hora de instalar qualquer coisa de loja VIP. Pode até ser de loja free, tá? Tem aqui ensinando a instalar as 16 mil licenças, tá? Como baixar jogos em ISO, instalar jogos em PKG por partes, baixar jogos em segundo plano. É onde você ir para instalar o PKG, aquele PKG que para 99%. E também tem a parte de como é que você exclui os jogos direto da loja, sem precisar de multimen. Aquelas capinhas. Gente, vocês muitas vezes botam a ISO no console, você tem que botar uma capinha junto para aparecer lá. Você pode também excluir a sua capinha direto da loja, sem abrir multimen, tá? A parte de personalização do PS3, você pode colocar temas, podboots, tem tudo aqui, pessoal. O vídeo ensinando, tá? Passo a passo, o vídeo feito por mim, tá? Que eu fiz, eu hospedei e coloquei diretamente na loja, tá? Apenas o vídeo de desbanimento do PS3 direto da loja, tá, pessoal? O vídeo que você vai ver aqui é o vídeo do Brian Masson, certo? O Infotech Studio. Ele fez um vídeo anterior no canal dele, ensinando como é que faz desbanimento do console. Por que eu não fiz esse vídeo? Porque eu não tenho o PS3 bonito, mas funciona. O Brian fez um vídeo. Vocês podem olhar aí, galera, que é 100%. Falou? Aqui, pessoal. Vocês verem que tem a opção de ativar o RAM, caso por acidente você instala a loja. Se você não sabia que não estava na 4.88 ou no RAM antigo, aí vocês vêm aqui, ó, tentar ativar o RAM, travar, vocês podem vir aqui, tá, pessoal? É uma casa de emergência. Tem a ativação do RAM em 3.0.3, 3.0.2 e a 3.0.1, tá? Que é da 4.86, tá? Tem gente ainda que está com vídeo desatualizado, tá, pessoal? Aqui, pessoal, é o radar de PKG, esse que eu estava falando para vocês, tá? É um package manager, só que, pessoal, é um package manager personalizado. Foi adicionado coisas novas, tá? Atavios novos e ele está praticamente traduzido, tá, pessoal? Aqui, ó, para a parte de instalação, tá, pessoal? Jogos, PKG salvos na HD interna, tudo que é PKG ele fica aqui, tá, gente? Tudo que é instalado direto de armazenamento, tá? Isso aqui é a parte de pendrive, PKG link, isso aí é tudo que é quando você instala direto do computador, tá? Aqui é os downloads que quando você termina o segundo plano, quando você terminar de baixar, você vem aqui para instalar, tá? Porque esse, essa parte aqui, ele vem várias portas, tá? Para você, para localizar o PKG que você baixou. A parte de excluir, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, tá? Deletar jogos diretamente do HD interna, né? Que é os jogos PKG baixados da loja, da parte de armazenamento, diretamente do pendrive, tá? Aqui, pessoal, vocês podem excluir as ISO, pessoal. Não precisa de multiman, vê que, vê que da hora, gente. Não precisa de multiman para você abrir o multiman, arriscada a travar o console. Que o multiman, ultimamente, ele não está compatível com as versões atuais de HFW e do RAM. Às vezes, ele dá uma tela preta, aí você já chega a se estresse, aí não quer mais abrir o multiman, tá? Vocês podem fazer isso aqui diretamente da loja. Aqui é a parte de deletar jogos em BIM de Playstation 1, tá? Aqui na loja tem esses jogos, tá? São jogos em PKG, com as BIM compactadas, BIM CUE, a imagem. E vocês podem rodar diretamente pelo WebMate, tá? Aí tem a opção também de excluir. Aqui exclui as capinhas, tá? Eu também tenho capinha. Ali, Playstation 1, vocês veem que as capinhas estão aqui, tá? Vocês podem excluir por aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Remover jogos da aula de segundo plano. Não tem nenhum, né? Porque eu não baixei. E vou primeiro para a parte de ferramentas, tá, pessoal? Já chegou nos jogos, para vocês verem. Desbando IPS 3 com PSNN Patch, tá? Acho que vocês já viram. São duas DPS que tem na loja com PSNN Patch. Para você fazer o spoof, a troca de DPS, né? É aquela troca temporária que você... É... Para desbanir, caso você queira jogar online. Se o seu PS3 estiver banido, você quer ativar a Clash 16.000 licenças para baixar os jogos da loja free. Mais ou menos isso, né? É... Aplicativos essenciais para o seu PS3, pessoal. O que que acontece? Você... Aqui, ó. Vou botar aqui, né? Aplicativos essenciais para o seu PlayStation 3. Aí vai ter aqui, pessoal. O Renpro do NewXpot, tá, pessoal? Esse... Esse... Esse Renpro... Ele não está compatível com a 4.8, tá, pessoal? Nem com o Rennovo. Esse... Esse mod, ele ainda está em modificação. Ele ainda vai ser atualizado. Eu recomendo agora que não baixe, tá? Quando ele for atualizado, eu vou estar colocando no servidor. Eu vou estar comunicando ao pessoal da loja VIP, beleza? Instalar a PKGI. Caso você queira baixar algum jogo da PKGI que não tenha na loja VIP ou na free. Às vezes tem conteúdo da PSN Stuff que está na PKGI que não tem, tá? Aqui você instala o PKGI. E aqui você instala a lista de jogos, tá? Aqui você pode instalar o Multimay, tá, pessoal? E aqui o Webman. Vocês verem aqui, pessoal. Vai ter três PKGI. Na verdade, vai ter um, né? Porque eu fiz uma pequena modificação. Então, o que está na loja é o mais recente. É 1.47.35, tá? Instalar Gameboots, pessoal. Isso aí eu vou mostrar para vocês o que é Gameboot. Gameboot, pessoal, é aquele... Quando você bota o jogo no Webman, você vai iniciar. Ele inicia com a Code Boot de acordo com a ISO que você está emulando. Por exemplo, se você está iniciando a ISO de PS1, ele vai mostrar aquela Gameboot do PS1, que é aquela tela branca. Tem símbolo da Sony, a do PlayStation 2, e assim vai. Até de jogo retrô também tem aqui, tá? É... Apolo Save Data, tá? Para você gerenciar os seus saves. E as 16 mil licenças para estar licenciando todos os PKGI da PSN Stuff, tá, pessoal? É... Desbloquear troféus. Esse aqui funciona com o Webman, tá, pessoal? É... Instalar headset para você ouvir o som do console diretamente no headset, caso você tenha. Aqui, pessoal, uma parte importante. Isso aqui, isso aqui é plugins e download. Vou explicar a vocês o que são plugins e download. Plugins e download, pessoal, é... Muitas vezes, seu console, você vai tentar iniciar algum download pelo Mediafire, Google Drive, Dropbox, diretamente por lojas. E ele não aparece a espaço do seu HD interno, para você localizar o arquivo onde você quer salvar. E necessita desses plugins para poder salvar no HD interno. O RAM, ele já vem com isso, pessoal. Você não precisa instalar. O necessário é o CFW. O CFW não vem com os plugins de download, tá? Aí tem aqui os plugins de download para o CFW, caso você esteja usando, você pode instalar. Ele vai instalar esse addons, né? Para poder localizar o espaço do HD interno, beleza? Aqui, pessoal, a biblioteca de DLC, né? De A a Z, tá? Da PSM Stuff. Vocês podem baixar as DLC de jogos da PSM Stuff, tá, pessoal? Utilitários, Playstation TV, isso aqui é do Gustavo, tá, pessoal? Só quem não conhece, Gustavo é um membro lá do canal PS3 Renhan, tá? Desbloqueado. Ele fez uma modificação no Movie, Anderson, no Filmes, Séries, Canais, tudo aqui nesse Playstation TV, tá? O Steam também é de um dos desenvolvidores da PSX Play, tá? Você pode fazer live diretamente no Play 3, no Filmes, direto pelo YouTube. Eu não sei como funciona exatamente isso aqui, mas eu vi no vídeo que funciona, tá? É... X Vídeos. Isso aqui. Isso aqui é um conteúdo adulto, tá, pessoal? É pra quem gosta, tá? Eu desci a sua opção na loja. É... Vocês podem aqui, vocês veem que tem três opções, né? Tá? Pra você baixar nosso canal, pra você assistir. Aplicativos no PSN aqui, aqueles aplicativos que você... É... Não precisa se conectar a PSN pra poder assistir, tá? Vai ter o YouTube, vai ter Netflix, vai ter Twitch, vai ter outros conteúdos aqui pra você usar. Isso aqui é pra você trocar logotipo da PSN, tá? Personaliza a loja, aqui as duas HFW, pra você instalar no pendrive, 87 e 38. A lista de jogos compatíveis com o Playstation 3, de PS1 a PSP ou PS3. Aqui, você pode reparar banco de dados do console, pessoal. Isso aqui é um atalho do... Do próprio RAM, uma função do próprio RAM. É onde você pode... Por exemplo, se o seu videogame tiver erro em instalar todos os PKG, tiver dando erro... É... De operação de download... É... Erro... Esses erros... Tosca aí que ficar dando em instalar alguma coisa. Você pode reparar o banco de dados do console, tá? Em vez de você precisar estar formatando o console e reinstalando tudo de novo. Possa ser que se resolva ou não, tá? Aqui, isso aqui é pra você regular a velocidade do cooler. Eu recomendo só usar isso em caso, se o seu videogame tiver dando super aquecimento, tá, pessoal? Ou usa através desse atalho da loja, tá? Ou diretamente pelo Webman, tá? Eu recomendo pelo Webman, mas aqui também você pode usar. Aqui, pessoal, é o atalho lá da PS3-Export, né? Pra você desbloquear o console via o CFW, mas não todas as opções são disponíveis, tá? De PlayStation 3, só Slim ou Fat. Os Super Slim NAND não funcionam apenas RAM, só funcionam apenas RAM, tá? Aqui é a parte de personalização, pessoal, da loja. Eu vou abrir aqui pra vocês verem, tá? Vai ter a parte de você trocar os logotipos do RAM, tem escudo aberta de time de futebol aqui, tá? Que vocês podem usar, tá? Tem outros também, RAM colorido. Aqui é mudar o logotipo da Sunset Store, vocês podem mudar as parada de avanças antigas, tá? Aqui tem gente que gosta de trocar o logotipo da loja. Papel de parede, vai ter temas. Essa parte de temas, pessoal, você vai baixar um PKG, tá? Com um pack de temas, você vai instalar no seu console, tá? Eu tenho ele instalado aqui, tá? Se eu colocar aqui, eu venho aqui na parte de temas, tá? Eu venho aqui de temas, eu posso trocar. Vai ter uma porrada de tema pra você instalar aí, tá? Só você instalar o PKG, ele vai extrair tudo, beleza? Voltando, temas. Eu tenho a parte de mudar a coluna dos jogos, pessoal. Eu só recomendo usar isso aqui só com o RAM Pro, beleza? Porque isso aí vai alterar a coluna dos jogos, ele vai criar algumas pastas, vai dividir os jogos por categoria, tá? Mas isso aqui só funciona com o RAM Pro, não usa, tá? É, instalar valves, também vai ter valves as tradicionais, né? Que sempre teve na loja. Adicionar efeitos azuis, XMB, tá? Vai ter o original e o Smele, tá? Aqui vocês podem botar partículas. Partículas, pessoal, é aquelas bolinhas que ficam nas ondas 4K. É uma modificação que é feita. Fica bem colorido, a XMB. Fica um negócio meio... meio apagaiado, mas... É assim mesmo. Aqui vocês podem botar outras ondas 4K. Mais XMB aqui, tá, pessoal? Aqui o mesmo azul, aqui Crazy. Aqui vocês podem alterar o relógio do sistema, tá, pessoal? Ou eu alterei o meu, vou até mostrar aqui pra vocês, vou tirar um instante aqui minha captura de tela. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Tira aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? Minha captura de tela, o relógio tá quadradinho ali, vocês podem usar dessa forma. Aqui, botões do sistema, vocês podem alterar aqueles botãozinhos que ficam coloridos. Quando você abre aí, aperta o botão PS, aí aparece lá um negócio bem bonito, bem... Aqui, alterar sons do sistema. Como assim, pessoal? Som do sistema. Não tem agora quando eu tô passando, faz esse barulhinho, ó. Isso é pra alterar esse barulhinho pra quando você passa as pastas do sistema. Entendeu? Vocês podem fazer esse tipo de alteração. Codeboot de times de futebol, tá? Tem o sistema da série A, da série B, o sistema mais conhecido do Brasil. Aqui eu botei mais sons e codeboots, codeboots padrão, né? Que é codeboot de todo tipo aí que você pode colocar, tá? Vai no seu gosto. Codeboots diversas, tá? Essas codeboots já possuíam, tá? Em outras lojas, vocês vão encontrar, mas tem mais codeboots incluídas aí, tá, pessoal? Codeboot da Sony e tal, você... Codeboot da Playstation 1, onde inicia o CD, o do Playstation 4. E a do Playstation 1, que é aquela tela branca que eu falei pra vocês. Que ela é... Você pode usar ela como um codeboot, ou pode usar ela como codeboot, beleza? Sons de boot, né? Aqui tem mais, né? Sons de boot do PS4, PS3, PS... PS4 Pro, PS2, PSX... Tem várias codeboots. Até que o Xbox 360 tem, beleza? Versão atual da loja, parcerias, né? Meus parceiros, meus divulgadores da loja, o dono do Rempro 4K, tem Infotec, tá? A loja passada tava em Infotec, mas agora foi corrigido isso aí. O Melo Oficial, tem o Diogo Player e tem o cara do Player. Beleza? Atualização da loja, tá? Aqui é onde vocês vão poder atualizar. Tem um pack de correção aqui, tá, pessoal? Pra vocês baixarem a loja e baixarem o pack de correção. A parte aqui, ó, pessoal. O pessoal... Ah, na verdade, eu também tinha dificuldade, né? Pela quantidade de clientes hoje que tem na loja. A quantidade é absurda, pessoal. Acho que tem mais de 400 clientes assinantes de loja mensal. E deve ter em torno de uns 300, que era um vitalício, que era da versão 1.7, que até agora tá na 1.8. O pessoal que comprou logo nas primeiras versões da loja, que não pagam mensalidade. E aí tem o pessoal que... Outro pessoal, outro grupo que já paga. Eles tinham dificuldade, muitas vezes, de entrar em contato, de falar... Aí dizer, eu nessa correria de atualizar a loja, não tinha como atender todo mundo. Eu trabalho diante do dia e fica impossível. Aí o que foi que eu fiz? Coloquei essa função na loja, tá? Pra facilitar a renovação de mensalidade, tá? Caso você vai ter a lojinha lá instalada no seu console, qualquer momento que você quiser renovar, vocês vêm aqui, ó. Vocês podem escolher via Pix e QR Code, Visa, Cartão de Crédito, né? Vocês vão... Vai ter plano mensal, trimestral, anual, tá? Vai ter três tipos de plano. No final do vídeo eu vou falar os preços pra vocês, tá? Vai ter aqui, ó, Mercado Pago. Pra vocês digitar o link no seu navegador. Vocês podem digitar pra abrir o check-up do Mercado Pago com o valor pra você pagar no cartão. E aqui é um QR Code, tá? Vocês vêm aqui, ó, eu quero renovar minha loja num plano anual, tá? Vamos renovar num plano anual. Aí vai aparecer uma tela, vai aparecer um QR Code. Vocês vão, em qualquer aplicativo seu de banco, pagar via Pix, QR Code ou QR Code normal, tá? Ele vai carregar, ele vai abrir imagem e você vai efetuar o pagamento, tá? Vocês verem aí, ó, paga seu plano anual. Vai ter aquele QR Code ali, ó, no cantinho, tá? Vocês vão tirar foto, vai aparecer o valor, vocês vão pagar. Vão mandar um comprovante pro e-mail. Tem aqui, ó, tá? Se vocês verem aqui na parte de informação, envio comprovante para sandrostops3.gmail.com Junto ao seu e-mail de cadastro, beleza? Aqui, pessoal, vai ter... Pronto, pessoal. Aqui vai ter a parte de desinstalar a loja, tá? Vocês podem desinstalar a loja diretamente daqui sem precisar abrir lá a pasta utilitária de dados. Vocês podem desinstalar por aqui, tá? Sem ter a necessidade. Agora, pessoal, vem a parte que vocês mais esperam, tá? A parte que vocês mais esperam, que é a parte de jogos, tá? Pessoal que fica muito ansioso por essa parte de jogos, tá? Eu vou até mostrar pra vocês tudo que for adicionado na loja pra vocês ficarem pirados. Aí vem aqui, ó. Aqui, pessoal, já tô aqui na aba de jogos VIPs da loja Sandestore. Quando eu abro, vocês veem que mudou. Muita coisa já mudou aqui, tá? Eu vou começar aqui por jogos de gerações passadas, tá? Vocês verem aqui que vai ter os jogos de Playstation Portátil, tá? Primeiramente, vão ver, pô... Eu tô vendo aqui, mas o logotipo não mudou. Mas o que é que mudou? Aí quando vocês vêm aqui, na aba de Playstation 1, Vocês vão ver que tem duas bibliotecas de jogos. Na verdade, três, tá? Tem a biblioteca PKG XMB, tá? Aqueles PKG que você instala, que fica na área de trabalho do console, tá? São jogos que vocês já conhecem, que já são de versões anteriores, tá? São de versões atrás, tá? Aqui, ó. Vou passar aqui pra vocês verem os jogos aqui, tá? Pra vocês verem que é de versões anteriores. Eu não vou passar todos os jogos, pessoal. Eu vou passar todos os jogos adicionados, novos da loja, tá? Eu chego aqui e venho PKG XMB Lista 2, tá? Foi adicionado o Rod Rast, foi adicionado o Jogo da Múmia, Patulando do Quark Attack e o Hot Wheels, tá? E os dois Boost Grove 1 e 2. Mas esse é o PKG XMB. Eu vou mostrar aqui a parte pra vocês de PKG Webman. Como assim o Webman? PKG Webman. É um jogo, como eu falei antes, é um jogo em formato BIM, com Kui, compactado num PKG customizado, com a imagem pra emular pelo Webman, certo? Porque, pessoal, eu fiz jogos assim, porque, gente, a maioria dos jogos de Playstation 1, eles, quando converte pra PKG em formato PBP, muitos jogos bugam o áudio, o jogo fica sem áudio, o jogo da tela preta, o jogo não inicia. Aí, o que é que acontece, pessoal? Muitos desses jogos não funcionariam em PKG, certo? Mas, em formato BIM, emulando pelo Webman, funciona todos, todos, de Playstation 1. Beleza? Aí, eu vou abrir aqui a parte pra vocês, que tem uma biblioteca de A a Z, tá? Como eu falei, a loja foi duplicada cada categoria. Playstation 1, 2 e 3. Vou começar pro Playstation 1. Abri aqui os jogos pra vocês, né? E vou começar a passar aqui pra vocês verem. Música 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 Vê só, pessoal, aqui vocês verem, tem... Esse jogo aí, eu nem achei que... Eu consegui fazer, eu converti ali esse jogo, o Syphon Filter, converti ele pra PKG. Eu queria ele em PKG, cara. Quando eu converti, o áudio ficou todo bugado, mas no formato BIM, ele roda 100%. O jogo roda 100% em formato BIM, tá? O Syphon Filter. Aqui, pessoal, vocês vão ver o YSINGLEV brasileirão, YSINGLEV Champions League. Aqueles YSINGLEV modificados, que o cara conversa com o PKG não funciona de jeito nenhum. Porque em formato PVP, não pega. Tá, pessoal? Essa só é a lista de jogos de prechechão adicionados, tá? Eu vou aqui agora, pra lista de Play 2, que é o pessoal que almeja muito essa lista de Play 2, tá? Que tem muito jogo bom, cara, na lista de Play 2. E eu adicionei todos os jogos que o pessoal pediu, tá, pessoal? Vou começar aqui. Aí vocês vão ver aqui, a lista 1, né? Que a lista que já tinha na loja, pra quem tá conhecendo ainda, a loja VIP. Eu vou mostrar um pouco aqui, né? Desse conteúdo aqui, né? Pra vocês verem aqui, que tem jogo pra caramba. Tem os Good of War. Tem Half-Life, Harry Potter. Vai ter jogo, besta. Isso aqui é tudo de Play 2, tá? Todos os Need for Speed. Tem ali, tanto pra Play 3 e pra Play 2, tá? Onimuchos, incríveis. Passando aqui pra vocês dar uma olhada, né? Pronto, pessoal. Agora vamos pra lista Biblioteca 2, tá, pessoal? Que é a biblioteca nova da loja, tá? Que foi adicionada, a lista de A, Z também. E jogos em formato PKG, tá? Todos os Agente Hugo, né? Os Bombapet, vai ter o B-Boy. Esse jogo B-Boy eu coloquei um dia desse no canal, tá? O Batman Eyes of X. Esse jogo é muito bom, viu? Bem 10 para tudo da Terra. BMX, XXX, né? Esse jogo aqui, pessoal. Eu instalei pra dar uma olhada, né? Um jogo de bicicleta, de fazer manobras. Quando você inicia o jogo, o personagem vai tentar pedalar pra iniciar a corrida, pra poder fazer as manobras. A câmera, ela fica pra baixo, tá, pessoal? A câmera do jogo, ela fica pra baixo. Aí o que que acontece? Você não consegue mover o personagem. Mas tem um segredo que eu descobri, eu não sei se outras pessoas descobriram, né? É só você ficar apertando L1 e R1 ao mesmo tempo. O personagem vai jogar a bicicleta no chão. E você fica segurando o X, tá? Quando ele voltar pra bicicleta, ele vai começar a andar. Aí, resolvido esse probleminha do bug do jogo, tá? Vai ter o Conflite, Vertinam, Constantini, Coraline, Call of Duty. Crash... Ó, esses jogos aqui, Crash, Off, Cortex. É, foi corrigido, tá? Esse jogo não tá dando Mastela Preta. Não dá Mastela Preta, nem o Alvin Mutante também. Tá? E tem o Twin Sunnest também, o Crash Twin Sunnest. Deixa eu ver se eu passo aí dele. Não, tem também o Crash Twin Sunnest, tá? Eu vou tentar ver aqui. Eu acho que ele tá em outra parte da loja, mas ele também foi trocado, tá? Ó, vai ter o Fallout funcionando, o Fallout 2, Grammy Turismo 4, GTA Vice City, Harry Potter, os dois estão funcionando, sem lag, sem tela preta, tá? O Icon, Justice League of Heroes, tá? Vai ter os Kingdom Hearts 1, 2 e 3, tá? Vai ter o Coffee Impacto e Regulação A, Medalha de Honra, Mercenários... Tem até o jogo do Mr. Revenge, gente. É, Pro Evolution Soccer 2021, Persona 4, vai ter Pitfall, T-Lost e Xpand, então... Ratatouille, Rogue Drop... O pessoal me perguntava muito sobre esse jogo aqui, Rogue Galaxy. Ninguém achava em loja nenhuma, e na verdade não tem. E tá funcionando, tá, pessoal? Esse jogo tem 7,9 GB, esse jogo foi modificado pra jogar em HD, tá? Só que ele não é traduzido. O Scarface também funcionando, o Shadow of the Colossus, tá? Tem o Scooby do Andy T-Shop, Wamp. Funcionando também, sem aqueles bugs na imagem. Tem 2 Photo Shadows, The King of Fights 2006, True Kimmy Street of Leal. O pessoal me pediu o City, né? Mas, pessoal, o City ainda continua com aquele bug da câmera, tá? Aí, ó. Deus de Lafayette Kings, Toy Story, T-Sypson, T-Hum... O BanHead, funcionando, tá? Funcionando. Se eu achar, o BanHead não funciona, mas tá funcionando. Tá, show de bola isso aqui. Todos esses jogos fui eu convertir, tá, pessoal? De Playstation 2, tá? Todos foram testados. Tá. De Play 2 eu testei todos. Falei depois, pessoal, ó. Não tá funcionando, tá funcionando. Aqui, pessoal, a parte de emuladores, a única coisa que modificou, eu fiz a edição de um emulador, tá, pessoal? Um emulador universal que funciona a todos. Não é o RetroArc, né? É outro emulador. Eu coloquei rooms de Nintendinho, Atari, Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo, Game Boy, Game... Acho que é Game Boy. Tudo dentro desse emulador. O emulador tem 37 gigas, pessoal. Você não precisa... Se você baixar esse emulador aqui, você não precisa de mais jogo retro nenhum. Ele tem tudo aí, tá? Ele salva jogos, grava tela, você não precisa nem, tá, se quebrando a cabeça, baixando os PKG, né? Que tem na loja dos PKG, tá? Mas os PKG precisam do RetroArc, tá? Pra poder salvar os jogos. Os jogos abrem-se o RetroArc, mas eles precisam do... Pra salvar, precisam do RetroArc, tá, pessoal? Em jogos Mami, né? Tem metais Luger, tem uns KOF, mas como são jogos curtos, O pessoal zera isso aqui em duas horas, tá? Quem joga Super Nintendo de AZ, Donkey Kong, Mario... Tem jogo traduzido de Super Nintendo, a maioria dos jogos que eu coloquei são todos traduzidos, tá? Personalizados, são todos personalizados, com músicas, com capinhas, XMB e tudo, tá? Isso aqui é conteúdo exclusivo convertido. Tá? Game Boy Advance, vai ter Neo Geo, Geo Aze... É, jogo para raio, tá? Aqui, pessoal, esse PKG aqui que eu instalei da loja, ele tem um Super Mario 64 de 289 MB. Mas só o que lá no servidor que eu coloquei, tem um Mario em HD, em HD, tá? Pra quem for comprar loja, ou depois for adquirir a versão VIP, é... Quem já é cliente, quem for instalar, é... Eu vou colocar esse PKG do Mario em HD, tá? Vou tirar o Mario normal e vou botar ele em HD, ok? Aqui, pessoal, jogos em parte, por categoria. Vocês vão ver aqui que não mudou as logotipos, mas eu vou mostrar a vocês que mudou algumas coisinhas aí, principalmente quem gosta de futebol, pessoal. Quem gosta de futebol, quem é fã de FIFA, quem é fã de PES, mudou, tá? Teve atualização nessa parte de jogos de futebol, tá? Vocês viram aqui que foi adicionado o FIFA Street, tá? O FIFA 2021 dublado e legendado. Na verdade, ele já tinha na loja. Só que ele tava difícil de encontrar porque ele tava misturado na pasta de jogos raros. Eu não sei porque eu coloquei aquilo ali. Aí eu tive que fazer uma modificação total na loja, tá? Vai ter o FIFA 21, vai ter o Pro Evolution Soccer 2021. Mas, vê um detalhe aqui, pessoal, vocês viram aqui, PES 2021, quando eu abro aqui, ó, tem três tipos de PES, tá? Potato Pet, VR Pet e Custom Pet, tá? Cada um tem uma versão diferente. Um tem uma versão europeia mais atualizada, o outro tem uma parte, as faces são mais realistas, o futebol fica mais bonito. E tem o que o Brasileirão é 100% atualizado, tá, pessoal? Vocês viram aqui, né, os jogos são todos divididos em partes, tá? Tanto o VR Pet, o Potato Pet e o Custom Pet, beleza? Vai ter o FIFA Audio Cupico 2014, FIFA 19 e FIFA 20, tá? Esse FIFA 21, pessoal, vocês sabem que é mod, né? Não existe nem PES 21 pra PS3 e nem FIFA 21 pra PS3. É o PES 2018 modificado e o FIFA 19 modificado, tá, pessoal? É apenas um mod com os elencos atualizados, uniformes e gritos de torcida. Aqui, jogos de tiro, tá, pessoal? É, não teve nenhuma atualização nessa parte de jogos, não teve nenhuma adesão, né? Na parte de... Não teve, né? Adição de jogos, jogos de luta. É, alguns jogos foram no vídeo pra cá, como jogos Battle of Z, tem Dragon Ball, Budokai, Kashi, nada foi modificado aqui também, tá? Jogos de aventura. Continua os mesmos, ó, aqui, ó, Creston Insanity, que eu tinha falado, não sei, porque ele tá fazendo aqui. Procurei o Slavage, é... Foi atualizado, tá, o Slavage, tá, pessoal? Pra quem tava dizendo que o Slavage, ele travava na primeira custa de Sennessy, era o problema no jogo que tava em formato pasta. Eu fiz, modifiquei e converti o outro, e tá funcionando 100%, tá? GTA São de Rio de Janeiro, GTA São de Remasterizados. Esses jogos aqui, pessoal, eu tenho eles traduzidos, tá? Mas eu acho que eles não estão nessa aba. Sardinha do Pô, também, tá funcionando 100%, foi corrigido, tá? Dark Souls, Devil May Cry, Resident Evil, jogos de ação... Fat Man in Old Vegas... Ó, e Farmers, pessoal, Farmers 1, Farmers Festival Blood, dublado, tá? Esse aqui tá dublado. Esse primeiro aqui, ele tá em PT em Portugal, e também o... O 2, tá? Ninja Garden, The Good Father, Watch Dogs, que o de jogos é bom demais, você vê que todos os RLC, ó. Pan Diesel, Yaba Ninja, jogos de corrida... Foi adicionado, tá, gente, jogos de corrida aqui, nessa parte. Foi o Test Drive, Limited 2, Split Second, Rádio Sin Rádio Sin Rádio Sin Undermode, tá? Foram adicionados uma loja de jogos de corrida. Jogo rádio de casa não teve adesão, nem jogos de RPG, tá? Jogos de música, pessoal, pessoal, me impediu muito essa parte desses jogos de música, pessoal. Tem gente que tem guitarra, tem gente que tem aquela... Vou táformazinha de dança, aí eu... Vou tá com jogo de dança na loja, tá? Quando eu abro aqui, pessoal, vê que coisa linda. Just Dance, tá? Just Dance, mas, pô, é, só tem um Just Dance quando eu abro aqui, ó. Toda coleção completa de Just Dance, tá, pessoal? Do... Até o 2001, mod 2021, tá? A partir do 2019, é modificado, mas tem todos, tá? Tem todos os Just Dance, tá? Rock Band, todos os Rock Band, tá? Pra quem gosta de Rock and Roll, tem todos os Rock Band, Guitar Hero, Todas os Guitar Hero disponíveis para Playstation 3, tem, tá, pessoal? Eu não coloquei os de Play 2, porque não existe, é... Config compatível, certo? Pra as versões modificadas, e os jogos vêm bugados, tá? Os únicos jogos que... Porque a maioria dos jogos dos Guitar Hero, É o Guitar Hero 2 modificado, tá? O Guitar Hero 2, ele... Modificado, ele dá bug. Mas todos os de Playstation 3, Versão que é de Play 2, Que tinha pra Play 3, eu coloquei, tá? Que é Guitar Hero Link Park, Metallic, aqui tem pra Play 2 e Play 3, tá? Michael Jackson, Tick Experience, Que é a fã de Michael Jackson, Quer dançar ali, ó. É, vocês podem dançar, tá? Ó, Band Hero, Dance Dance Revolution, tá? E... Agora, a parte de jogos infantis, Pra vocês aí, quem quer comprar a loja, Quer assinar uma mensalidade pra... Pegar uns joguinhos ali, infantis de criança, Pro seu filho, Pro seu filho, Tem jogo pra raia. Aí, ó. Jogos versão Lego. Começa pela joga versão Lego, tá? Todos os Lego. Começa com a relação todos os Lego. Lego Dimension, Lego Harry Potter, Lego Genandone 1 e 2, Lego Pirata do Caribe, Lego Rock Band, Que é a versão do Rock Band em Lego, tá? Lego Hot Beat, Lego de... Lego Reis dos Anéis, Lego Marvel, Jax Park e o Guerra nas Estrelas, tá? Tem o Pegando a Onda, né? Que é aquele jogo do Pinguim, Que é surfista. Tem o Drainworks Super Style, Um jogo de kart, tá? Do Madagascar, Com o Frack. É uma mistura de personagens. O Rio, Mega Mindy, Kung Fu Panda, Era do Geno 3, Cargos em busca da vitória. Esse jogo é dublado, tá, pessoal? Digi, Pichar Bravi, Gato de Botas, Rap Fat, Jogo de Dança, Mas é infantil, tá? Journey Collection Editon, É a versão... É... Colecionador do... Do Journey, tá? É... Poopter, Os Incríveis, Charve Kart, Europe, Castle of Illusion, O líquido do jogo do Mickey Mouse, Disney Infinity 1, 2 e 3, E o Disney Universe, Modernized Reaces, E Toy Story 3, Tá? Jogos de formato ISO, Jogos de A a Z, pessoal. É muito jogo, né, pessoal? É... Vou começando aqui, né? Na parte de jogos de A a Z, Em formato ISO, né? Tem os Armature, Tem os... Tem o jogo do Batman, Battlefield, Bioshock Infinity, Bloods of Time, Os Borderlands 1 e 2, Tem... Call of Duty 3 e 4, Vai ter o Alice Madsen Rathom, Vai ter o Deaths Lances, Dead Space, Tá em PTBR só o primeiro, Mas eu tenho outra aba, pessoal, Que tem 3, Os 3 traduzidos, tá? Deadpool, traduzido, Demon's Souls, Devil May Cry, Dragon Age 15, Vai ter jogo aí, ó, Pra dar uma dor, Final Fantasy, Passar um pouco mais rápido, Pra vocês verem aí, tá? Killzone, Lanoyi, Tem um rádio, É um jogo grande pra caramba, Raimi Legends, Red Hat Hampton, Sonic Generations, The Last of Us em ISO, Essa versão aqui é compatível Com o Mod Menu, Tá, pessoal? Que existe Mod Menu pra... Pra The Last of Us, Um Shard aqui, 1 e 3 em ISO, Tá? Tem um 2, Mas ele tá em PKG, Eu ainda vou mostrar pra vocês, E tem um UFC, Um Disputed Combat 3, Tá? V, AZ, E tem novos jogos ISO adicionados, Adicionados, não? É... Battlefield, Ben 10, Lutal Legend, Darksiders, Devil May 4, Passando aqui pra vocês, Fier, Fier 1 e 2, Formula 1 de 2014, Formula 1 de 2013, Dublado, né? Hellboy, Hitman, James Canary, Guismos, Iron Man 2, Fuel Legendado, Fuse, Valentin, GTA San Andreas, HD Legendado, Killzone 3, Dublado, Lautena Verde, NBA 2K, Knight, Piratas do Caribe no fim do mundo, Fint of Pessia, Trilogia, 7G HD Collections, Sol Ray Legendado, Solcom Legendado, Zipi Dublado, Homem-Aranha, Chartered Dimensions, Web of Shadows, porque esses dois eu não tenho na loja free, tá? O que tem é o Espetacular Homem-Aranha, e o outro lá, eu não lembro de qual é, o jogo da Tartaruga Ninjas, né? Pra vocês se lembrem, aquele que eu coloquei no vídeo da promoção, aquela promoção que eu tinha feito no YouTube, tá? E o Street Fight é 4, o T-Elf, e pronto. Jogo formato passo, novo e alteração, né? Eu deixei o GTA V, Capitão América, X-Men Origem, Wolverine, aqui pessoal, essa parte aqui eu acho que vocês vão gostar, né? São franquias completas, como assim franquias completas? Eu peguei todas as franquias de Resident Evil, Good of War, Sengoku Basara, Dodge Hack, Assassin's Creed, Star Wars, coloquei tudo numa pasta só, são os jogos que são as franquias mais procuradas, tá? O pessoal quer baixar um jogo, quer jogar do primeiro até o último, tá? Quer zerar todos. Aí eu coloquei jogos por franquias, PS1, PS2, PS3. Se um jogo começa pelo Play 1, só tem ele, que às vezes tem umas versões que foram remasterizadas pra PS4, o sítio como exemplo, o Playstation 1, Playstation não, o Resident Evil, que o primeiro, o segundo e o terceiro, eles foram remasterizados, pra PS3 tem um primeiro, né? Mas o terceiro e o segundo é pra Playstation 4, PC e Xbox, tá? Aí eu vou abrir aqui pra vocês verem, Dot Hack Gel, esse aqui foi uma pessoa que me pediu, Esse jogo, mas possa ser que outras pessoas gostem, tá? É, Dot Hack G1 é um jogo de RPG, tá? Vocês gostam de RPG, tem uma história bem longa, são, são sete discos, tá? Cada um é uma, é uma etapa de jogo, tá? E tem toda a coleção aqui, toda em PKG, tá? Tem os Assassin's Creed, né? Eu coloquei todos em Easy, porque em formato PKG, ele dá a famosa tela preta, e todos aqui, pessoal, todos foram corrigidos, tá? O jogo que você tentava iniciar, ele dá uma tela preta, ou não iniciava, ele travava o console, isso tudo foi corrigido, tá? Na loja VIP 1.9, todos estão funcionando aqui, tá? Os Call of Duty, tá? Tem um Call of Duty Advanced Warfare, que é dublado, tem um, os três Black Office, né? Star Wars, Undershare, Ultimate City, e o 2 Legendado do Brasil, tá? Esse primeiro aqui, pessoal, Ultimate City, ele não funcionava, em nenhum, de nenhuma forma, nem em formato pasta, nem em formato ISO, tá? E nem em PKG, não funcionava, o que eu tive que fazer, é... pesquisar muito na internet, pra fazer esse jogo funcionar, ele ainda é em formato ISO, porém, eu tive que fazer algumas modificações, dentro da pasta, extrair algum, alguns arquivos, adicionar alguma coisa, pra poder ele funcionar, aqui ele tá funcionando 100%, o jogo tem link 2GB, tá? É... Os 3Ds de Space, que nem eu falei pra vocês, tá? Um, o dois, e o três, tá? Todos estão legendados do Brasil, tá? Um, dois e três, tá? E tá em PKG, viu pessoal? O primeiro e o segundo, tá em PKG, só o primeiro que tá em ISO. Tem o Metal Gear, tá? Tem todos os Metal Gear, eu botei o Metal Gear Collection, que é o primeiro, o segundo e o terceiro, quem tá em HD, tem um Metal Gear 4, os dois 5, né? e o... Reine... 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 Genji. É o Reine... Genji. Aqui ó, o jogo mais procurado do Playstation 3, Good of War. E eu tenho novidade pro Goody of War, hein? Vamos ver agora? Aqui pessoal, quando a gente abre a barba, Good of War, Good of War Collection Volume 1, mas o Good of War Collection Volume 1, é a versão de Playstation 2, remasterizada pra Playstation 3, só que, o Good of War 2 pessoal, tá traduzido em PT-BR, tá? O Good of War 1, ele não tá traduzido em HD, mas eu tenho aqui ó, o Good of War 1 de Playstation 2, ele dublado e legendado em PT-BR, gente, assim como o 2 dublado e legendado em PT-BR, ok? Good of War 3, versão Ultimate, tá? Quando eu abro ele aqui, você pode baixar tanto ele em ISO, ou como em PKG, e aqui vai ter a atualização, a licença, e a tradução das legendas, ok? Voltando aqui, tem o Good of War Ascensio, vocês sabem que vocês tem loja free, mas tem uma diferença, eu tenho ele também em formato ISO, ok? Você não precisa baixar e instalar, e perder tanto tempo, com baixando 40GB, instalando 40GB, depois excluindo 40GB, requer muito tempo, aqui você só baixa 40, emula pelo webman, baixa a atualização, e já era, ok? Aqui, coleção GTA, tem o GTA Vice City, GTA San Andreas, HD legendado do Brasil, mas aqui ele está em PKG, aquele outro, da pasta ISO, ele está em ISO, tá? Eu tenho GTA Generation, Rio de Janeiro, GTA Rio de Janeiro, funcionando, tá pessoal? Sem aquele bug, que você entrar no carro, e o vídeo desligar, não, está funcionando, tranquilo, sem bugs, tá? GTA 4, legendado em PTBR, e o GTA 5, tá? com o mod menu incluso, pessoal, vê que da hora, mod menu incluso, você não precisa estar pesquisando o mod menu na internet, para poder colocar no seu GTA, eu já coloquei um GTA, é... compatível com a versão do... do jogo, que ele está em formato Blaze, tá? Mas quando eu abro aqui, pessoal, vai ter o game, atualização, o mod menu que é o Paradise, é um dos melhores mod menu que existe, tá? É, parece que foi desenvolvido pelo Dudu Games, tá? Vai ter as licenças, a licença para o jogo funcionar, e aqui, pessoal, vai ter um pequeno tutorial, para você saber como usar o mod menu, eu nunca vi em uma loja ter isso, pessoal, logo você abre, aqui, vou mostrar para vocês, eu abri aqui o vídeo, ele vai ter um tutorial do... do próprio Dudu Games, ensinando como usar o mod menu, tá? Ele vai carregar o vídeo, vai mostrar até o final, você vai olhar os botões, como é que mexe, vai ter... aparecer o controle na tela, para você saber como é que mexe no mod menu, isso aí é inédito, assim como os tutoriais que eu coloquei na loja, para vocês verem aí, ó, usando o mod menu, aparece o controle, como é que usa e tudo, tá, pessoal? Vou fechar aqui, né? É... vocês veem que o vídeo está abrindo normal, está funcionando, tá? Aqui é a informação, né, que você não precisa de... é... só instalar o PKG na ordem, tá? E não precisa usar multiman para instalar o mod menu, tá? Eu não prefiro mover pasta nenhuma. Aqui é o Naruto, tá? Todos os Naruto, versão completa, vai ter o Resistance, os três Resistance, medalha de honra, vai ter os três, tá? Os três, um Charter, tá? Pessoal, pessoal, me cobrou muito sobre esses de um Charter, eu tinha eles já em ISO, mas o pessoal, acho que não... tem gente que não gosta de ISO, né? Eu... Não, eu vou fazer o seguinte, vou baixar, vou converter todos para PKG, e botar tudo dentro de uma pasta, tá tudo em PKG, tá? O primeiro está dublado, o segundo legendário, e o terceiro dublado, ok? Need for Speed, todos os Need for Speed para Playstation 3 disponível para baixar na pasta Funcreas, tá? Sei que tem as versões de Play 2, mas a imagem, às vezes, não é muito boa, vocês podem baixar por aqui. Eu também incluí o Underground 2, tá, pessoal? Underground 2, sem lags, funcionando sem aquele lag de FPS, tá corrigido o jogo, beleza? Resident Evil, feito para vocês, tem o Operação Recurcite, Revolution 2, o HD Remake, o primeiro, né? Que é esse aqui, remasterizado, Resident Evil 2, tá? É legendado, é... Vai ter o Resident Evil 2, dublado, o Leon e Claire, né? Vai ter o... Essa versão aqui, pessoal, que é legendado, ele vem os dois discos em um só, tá, pessoal? Esses dois aqui, ele vem dividido, é o disco 1, disco 2. Aqui é o Nemesis dublado e o Nemesis legendado. Vai ter o Resident Evil 4 dublado do Brasil e ele em HD, né? Quem quiser jogar com a imagem melhor, não faz questão de legenda, pode baixar por aqui. Tem um Good, e o Resident Evil 6, legendado do Brasil, tá? Sengoku Kumbassara, né? Tem a coleção completa, até o 4. O 4 é o único que tá em PKG. O Shank, o Shank 1 e 2, tá? O jogo tá em PKG também. e os Harry Potter, da versão Ordem da Fênix, até as Línguas da Morte, parte 2. E aí vem aqui, a parte que o pessoal botou uma relação pra mim, essa parte aqui, foi a parte que deu mais trabalho na loja, tá? Foi pesquisar esses jogos, achar a tradução pra esses jogos, tá? Não foi fácil, tá? Eu, foi um trabalho imenso, esse trabalho da parte de jogos lendários e desconhecidos, porque tem muitos jogos que ninguém conhece, que são bons e ninguém conhece. Tem jogo que o pessoal nem imagina que tem tradução, que alguns jogos são fãs dublados, né? Porque não existe tradução oficial, tá? E quando eu abro aqui, ó, vai ter o Alpha Control, Aquapaz, Alpha Samurai, vou abrindo jogos pra vocês aqui, ó, o Arcana Earth, Love Max, Atacão Titã, o Azuras Legendado, o Bayonetta, Black Sight, Aero 51, esse binário do Homem, não tem tradução oficial, isso é fã dublagem, tá? Fã tradução, tá? Beowulf, Blast Blues, Shield of Light, dublado do Brasil, a dublagem oficial, Conan, Conan Med, Dark Void, tá? Disganha, Disganking Guard, Eternal Sonata, Folclore, Ayan Alive, Legendado, esse jogo é da PSN, e, também é fã dublagem, John Rhom, Present Story do Hoje, o Life Strange, também é fã dublagem, Legendado, no caso, né? Tem o Majin of Forsak, ele é legendado, só que é português, Portugal, Mihoor Edge, também é fã dublagem, Murel of Suspect, também fã dublagem, Ninno Kung White, fã dublagem, Red Faxon Armageddon, Guerrera, Raifan, isso é um jogo de metrô, gente, você quer me pedir isso aí, eu coloquei, Ryzen 3 Titan Lords, Shadows of the Duned, se vocês prestaram atenção, pessoal, cada jogo, ele tem a game made de embaixo, e o formato que ele tá, tá? Preste atenção nisso aí, na hora de baixar, que você vai, vai pegar um jogo em ISO, salva na parte a paquete, o jogo não vai aparecer pra instalar não, tá? Skuggles, tem PKG, ó, tá vendo? esse aqui tá em PKG também, quando eu pego em ISO, Spartaculégia também tá em PKG, Splatterroi já tá em ISO, é uma parte, quando é todas, você aparece todas, Split Cell, Trilogy, Key Legend of Steel, The Sabre, cara, esse jogo aí, o cliente ficou surpreso comigo, Sandro, me ajuda a baixar esse jogo, eu não consigo, eu não consigo baixar esse jogo, ou pra mim, eu não consigo baixar esse jogo, não consigo de forma alguma, eu planei pra ele o link, que ele baixou, eu tava jogando em inglês, ó, eu consegui achar a tradução do jogo, por acaso, cara, por acaso, essa tradução aqui, não tem canto nenhum, é uma fã dublagem, é um canal com 50 inscritos, entendeu? Aí você, de tanto pesquisar legenda, você acaba encontrando, tá? Outra também que eu achei aqui, ó, pessoal, do Witch, cara, não existe legenda pra esse jogo, e por acaso também achei, tem outros jogos lá, que também eu já achei, e outras fontes lá que eu tenho, que tem fã dublagem, só que as fã dublagem, elas não ainda estão completas, elas não estão muito boas, os que eu não coloquei ainda, tá? Yakuza, o HD 1.2, e pronto. Tá, aqui é o, a parte de Yu-Gi-Oh, do Brian Masson, né, só um camuco já mudou o logotipo, é o Goku jogando, as cartas, tá? Quem vai gastar esse é o Brian Masson, tá? aqui, isso aqui é um mod, tá pessoal, isso aqui é um Homebrew, onde você pode instalar, os mods de GTA 5, através dessa Homebrew, sem precisar, tá baixando a internet, tá beleza pessoal? quando vocês entram aqui, ele vai ter, o PKG, pra você baixar e instalar, e o vídeo ensinando, como usar Homebrew, ah, eu não vou instalar isso, mas não sei como usar, mas tem um vídeo, tá bom? É, os mods menu, pra Blazibluz, né, aqui você já pode pegar, pelo vídeo da Paradise, como é que usa os mods menu, pra instalar esses aqui, aqui jogos de segundo plano, tá? Pra essa ser a lista da PSN Stuff, que eu deixei na loja, pra você baixar, em segundo plano, que às vezes o pessoal não quer, botar tanta loja VIP, tanta loja free, aí, a VIP do Sandro tem, aquela parte de segundo plano, então, eu não preciso, tá, instalar outra loja, aqui é a DLC, tá, do Battlefield Hardline, que um cliente me pediu, aqui eu vou estar colocando, outras, ao decorrer das atualizações, DLCs que não tem, tá, na, naquela lista completa, lá, lá, no menu inicial da loja, tem DLC que eu não tenho, e aqui é a DLC americana, a DLC europeia, aí vem alguns jogos aqui, com DLC, então, pessoal, basicamente é isso, tá, o, atualização da loja, acho que vocês deram, pra, pegar todo o conteúdo, aí, que eu passei pra vocês, tá, aí, que que acontece, eu, vou falar pra vocês, como adquirir a loja, tá, aqui, diretamente do, aqui, diretamente do canal, como ainda, não, se, uma versão free, pra, essa versão 4.88, eu, já, comecei a dar início, atualização da loja free, tá, pessoal, vai vir muita coisa, também, na loja free, tá, só pra, às vezes, a vocês, vocês aí, que não tem condição, de pagar um, um conteúdo privado, um conteúdo VIP, vai ter uma loja free, com bastante conteúdo, também, que eu vou estar colocando, tá, acho que daqui, pra final do mês, eu tô lançando, essa loja nova, Sandro Straw Free, V3, tá, pra, tá, colocando, a opção de você, comprar a loja nova, a 1.9, pra você, tá, a opção de, tá, baixando, também, diretamente dela, tá, a última versão, a V2, ela tava, bastante, basicona, tava, bastante, básica a loja, tava, com pouca coisa, só tava, com mais link, da PCN Stunf, e a próxima loja, eu vou adicionar, mais coisas, é, outros links, né, tipo, Mediafire, link do, Unidive, Dropbox, pra você estar, baixando gratuitamente, por ela, tá, pessoal, eu vou aqui, agora, mostrar a vocês, as formas, como você pode, adquirir essa loja VIP, aqui, tá, vocês viram, tá, vou, mostrar aqui na tela, pra vocês adquirir os planos, vai ter plano anual, plano trimestral, e o plano semestral, tá, aí vai ter as adesões, tá, você não paga, é, mensalidade, na, no primeiro mês, você só paga uma adesão, tá, pra poder estar adquirindo a loja, tá, pessoal, aí, pra cada plano, tem uma adesão diferente, cada um, um preço diferente, tá, beleza, vou mostrar aqui, mudar a telinha aqui, pra vocês verem, pronto, pessoal, a gente tá aqui na tela, tá, do, dessa imagem aqui, que eu vou mostrar com vocês, como é que funciona a adesão da loja VIP, tá, pessoal, se vocês verem aqui abaixo, tem um QR Code, tá, do Mercado Pago, esse QR Code, você pode pagar, através do próprio Mercado Pago, tá, via QR Code, ou pode usar o Pix, também, pra pagar com esse QR Code, tá, a adesão da loja, pessoal, tá custando 50 reais, tá, o primeiro mês, tá, e tá ficando 10 reais o mês, tá, ao decorrer dos meses, a partir do segundo mês, você começa a pagar 10 reais, tá, pessoal, mas, o que que acontece, isso aqui que vocês estão adquirindo, é uma assinatura, certo, você vai ter uma data de vencimento, tá, pra você pagar todo mês aquela taxa, tá, de 10 reais, pra você manter a loja, receber todas as atualizações, pra poder estar dando sugestão de jogos, que tem todas as atualizações, jogo que você quer que coloque nessa, nessa, nessa loja VIP, certo, pessoal, é, vou deixar também, a forma de pagamento, por cartão, direto na descrição do grupo, aqui embaixo na descrição do grupo, tá, aqui eu tô colocando QR Code, vocês, vou deixar também a imagem, pra vocês, aqui na tela do canal do YouTube, vocês podem, pagar aqui, através do vídeo, só dar um pause no vídeo, escanear o QR Code, mandar pra aquele e-mail, pra aquele e-mail, ali acima, tá, junto a seu, sua conta do, de e-mail, do e-mail, e sua WhatsApp, tá, pra eu tá entrando em contato, mandando todas as informações pra você, tá, o, você vai receber a loja via WhatsApp, tá, eu prefiro mandar via WhatsApp, do que por e-mail, pra depois a pessoa, não conseguir ter acesso, às vezes manda o e-mail errado, eu prefiro que seja via WhatsApp, tá bom, aí você tem um prazo, de 24 horas, pra receber a loja, às vezes pode acontecer de enviar, imediatamente, e pode demorar, pode ser que demore um dia, tá, então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, mais uma vez, link, dá uma força aí, dá um link, dá um, dá uma, dá uma comentada aí, tá, compartilha, se inscreve aqui em abaixo, ó, no, no sininho, muito obrigado, vocês aí, e é isso aí pessoal, valeu, Sandro Store, Sandro Store, Sandro Store,